Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias, e a gente fala de auxílio emergencial. Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber hoje a quinta e última parcela do auxílio emergencial paga pelo governo. E a gente traz um balanço do que já foi pago até agora. Segundo a Caixa Econômica Federal, já foram pagos 156 bilhões e 800 milhões de reais receberam esse auxílio emergencial, sendo que 66 milhões e 200 mil pessoas, dentre essas, 19 milhões e 200 mil pessoas, são beneficiários do Bolsa Família. E 31 de agosto é a data do último crédito do auxílio emergencial para quem recebe Bolsa Família. Para os demais beneficiários, vai de 28 de agosto até 15 de dezembro. Vale ressaltar que os beneficiários do Bolsa Família podem receber o valor do auxílio emergencial com o cartão do programa Bolsa Família, com o cartão Cidadão ou crédito da Caixa Conta Digital. Mais informações sobre o auxílio emergencial você encontra na nossa editoria de Economia. E eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.